Música Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Unidos e agradecidos pela oportunidade diária de proclamar e escutar a palavra santa de Deus, esta inesgotável fonte espiritual na igreja, abramos o coração e nos deixamos interpelar pela força do amor de Deus, o amor maior. Somos chamados a compreender nossa condição de discípulos à luz da exemplaridade de Maria. Preparemos-nos para a escuta amorosa da palavra de Deus, iluminando e fecundando nossa consciência vocacional, apelo forte deste mês e ano vocacional, apostando em nosso vigor missionário. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amado irmão, amada irmã, Jesus tinha feito calar os saduceus. Por isso os fariseus, que eram seus adversários, se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Certamente com o maldoso propósito de fazê-lo calar. Perguntaram a ele uma pergunta que oportuniza a resposta incontestável. Mestre, qual era o maior mandamento da lei? Jesus responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Ilumina a indicação para a nossa efetiva compreensão, trecho da carta encíclica sobre o apostolado de São Pio X, Papa, quando sublinha que um profundo desejo de paz certamente está bem presente em cada um e não há ninguém que não o invoque com ardor. Entretanto, este retorno das nações humanas à majestade e ao império de Deus, por mais que nos ocupemos, nunca será alcançado senão por meio de Jesus Cristo. Assim nos adverte o apóstolo, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado Jesus Cristo, escrevendo aos coríntios. É somente Cristo que o Pai consagrou e enviou ao mundo, esplendor de sua glória e expressão de seu ser. Deus verdadeiro e verdadeiro homem, sem o qual ninguém pode conhecer a Deus, pois ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Daí segue que instaurar todas as coisas em Cristo e reconduzir os homens à sujeição a Deus são absolutamente uma só e mesma coisa. Ora, o caminho que nos abre o acesso para Cristo está diante de nossos olhos. É a igreja, a igreja proclamando o Evangelho da vida. É exatamente o que diz São João Crisóstomo, a tua esperança é a igreja, a tua salvação é a igreja, o teu refúgio é a igreja. Foi por isso que Cristo fundou-a, adquirindo-a com o preço de seu sangue, confiando-lhe a sua doutrina e os preceitos de suas leis, dando-lhe ao mesmo tempo abundantes tesouros e graças destinados à santificação e salvação dos homens. Copiosas graças divinas nos fortaleçam e sustentem. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre.